É com ele que eu tô, eu tô com o Moldão, é com ele que o Rio tá também É o meu senador, voto no professor, vem, vem, vem O melhor deputado, vem para o senador, vem, vem, vem Senador é Moldão, tô com ele e o Rio tá também Capital Embaixada, capital Embaixada Vem, 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 Rio Interior, vem também Rodrigo Neves Trabalhador E se governa pro povo É o cara que olha pra gente E se governa pro povo Já mostrou que é bom gestor E se governa pro povo Rodrigo Neves Governador E se trabalha pro povo E se governa pro povo E se trabalha pro povo O estado do Rio Cansou de esperar Pois é A gente tem pressa Tem consciência, não dá pra arriscar Eu quero um bom gestor Que tem compromisso com o povo Cuida de todos Pronto pra trabalhar É o cara que é bom gestor Fez por Niterói E também vai fazer pela gente Agora é Rodrigo Pro nosso estado andar pra frente Rodrigo Neves Trabalhador E se governa pro povo Rodrigo Neves Governador E se governa pro povo E se trabalha pro povo Ele vem aí Nosso maior cidadão Tá voltando aí O verde esperança O elo aliança A fé, a bonança A fartura na mesa Trabalho e pão Ele vem aí Recupou nossa reputação Ele vem aí Pra unir o preto, o branco, o pardo, o pobre, o rico, o índio, o sétimo e o cristão Ele vem aí Cheio de vontade A prosperidade Tá voltando aí Tá voltando a paz Tortura jamais Ele vem aí Pra ser presidente não basta querer Aos olhos do povo tem que merecer E tudo que ele fizer que a gente não esqueça Tem que ser Brasil dos pés à cabeça Tem que ter paixão para governar Tem que ter firmeza para decidir E quando cair poder se levantar E quando chorar voltar a sorrir Segura aí o coração Porque o melhor ainda virá Virá Nosso destino está escrito Nosso presidente é Lula Segura aí o coração Porque o melhor ainda virá Virá Nosso destino está escrito Nosso presidente é Lula Segura aí o coração Segura aí o coração Porque o melhor ainda virá Virá Nosso destino está escrito Nosso presidente é Lula Segura aí o coração Coração Porque o melhor ainda virá Virá Nosso destino está escrito Nosso presidente é Lula Nosso presidente é Lula Nosso presidente é Lula Lula Lula